tá saindo encantando gente, olha que bonito tudo alegre aca roxa a rua olha aqui a passarinha voando para lá bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a noite agradecer a deus aí gente por a vida, por a saúde, por nos proteger livrar de todo o mal, todo o perigo seja todo bem vindo ao mau vídeo aí pescaria raiz, pescaipira, peço ajuda de vocês que curta e compartilha, assiste o vídeo do começo ao fim e vamos ver o que que sai na ponta da linha aí eu posei aqui no rancho hoje e olha tem bastante passo preto cantando deus no comando, bora lá olha o rio tá aí o rio tá aí o sol nem saiu ainda daqui a pouco fazer aquele cafezinho ó ó ó minhoquinho aqui no jeito vamos ver o que que tem aqui para nós ó dá uma puxada aqui já hein tem bruto hein oi oiha oihaha faz rosto bruto Olha que lava Aí, anzolzinho Tirei lixo aí porque Tá com medo de abrir o anzolzinho Ó Ah, bruto Topa ou não? Pegar mais Vou dar foto aqui, né Aí Lá de novo Ó, anzol mosquitinho, gente Batei um brutão aqui Não sei não se anzolzinho vai aguentar aí Os anzol pequenos Só tô tendo esse Só tem esse Os outros anzol esqueci tudo lá em casa Tem outro aqui Olha Opa Aí, ó Uma isca pra atrair aqui, ó Três quilos Vamos pegar mais Vai cá, roxa, roxa Bora espantar as onças Ajeitei esse anzol aqui, ó Vamos lambarinho Ai, bruto Perdei o gel Puxando aqui, ó Puxando aqui, ó Olha, de novo Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, bicho bruto Olha Calma, bruto Calma, bruto Mais um pro óleo Mais um Lapa de piau, hein Lapa de piau, hein Ah, bitela Chegou Ó Chega mais Joguei um punhadinho de quilhera de milho aqui, gente Joguei um punhadinho de quilhera de milho aqui, gente Ô, bitela Mais um bruto aqui, gente Ó Mais um Lapa de um lambarinho As onças já estavam quebrando aí dentro de noite, gente Estavam esturrando pra todo lado, hein Vai cá, roxa, roxa Bora lá, gente Limpar os brutos, então Dar essa cama do bitela aqui Daqui a pouco vai sair no óleo Tá limpo, já Fechinho fresco assim Fechinho fresco Não fica nem nervoso Aí, gente, ó Fazer um cafezinho aqui Os peixes já tá limpo E... Pegar uma colher aqui pra... E a rede, gente Que eu dormi nela Vou pegar uma colher, uma colher, uma colher pra apanhar o açúcar Fogão aqui Fogão racha Aí, ó Chamando a capa aí Ele fez uns rachadinhos assim, gente, ó Ficou até bonito, ó Que não apanhou a massa muito grossa Pode só passar outra mão por cima E já era Estrear ela agora A estreia do fogão novo aí, gente, ó Ficou até bonito Ficou até bonito Ficou até bonito o açúcar agora vou esperar a agostear e daí colocar o pó e bora lá então chamar na capa começou a chear aqui fazer o sal bruto agora olha que ferva e mexe aqui ó café de cevada aí oferecer para toda a galera que acompanha nós aí e 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 aí eu lembro aí do cafézinho no fogal né e aí e aí eu vou apontar o resto do fogo aqui dentro e aí e aí ae 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 o fogão ficou bom ó rapidinho a água perveu eu vou colocar esse óleo ali gente para frente para chamar esses peixes na capa eu vou colocar o fogão O que é isso? E aí 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 não brinca em serviço não não o que é que é bom Vamos lá. E aí 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 Será que o fogãozinho funciona ou não funciona? E aí Já tá Quase na hora de virar já E aí 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 A dica aí gente Pra não precisar tá tirando espinho Só deixar tostar bem tá Corta fininho Que nem eu cortei aqui ó Ó E aí E aí corta bem fininho e Deixa tostar Ó Esse garfo tem um cabo curto da hora Esquentada boa na mão Ó Ó O trem bruto Sai do enrosso fogão Olha Tirar os brutos do enrosso aqui ó E aí E aí E aí E aí Ó Ó Quem aí gosta Quem aí gosta Quem aí gosta Um peixinho pretinho Ó Ó Ó Uhum Bem Bão demais hein gente E aí Pra todos os inscritos Nosso canal aí Se inscrevendo Compartilhando Prequim top aqui ó para quem não é esse tipo convidando a se inscrever assistir aí o começo ao fim ó e desse jeito aqui ó e não precisa tá tirando espinha aí José eu achei que o José de uma Goiás patrocinador do canal Verônica e se a garrafa ali um pouco derrete a garrafa o trem ficou bom aí gente ó é uma farinhazinha e agradecer a Deus aí gente pelo pelo peixe e agradecer a vocês aí do lado da tela curtindo compartilhando assistindo o vídeo começar o fim e ajuda de vocês aí no like e compartilhe para ajudar lá no crescimento do canal agradecemos a todos e que estou com Deus aí até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo e aí 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 E aí